E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um MDCast. Um MDCast barulhento. Bom, dá para falar um MDCast barulhento ou não? Um musical desagradável. Infelizmente vocês vão ouvir aí uma sonoplastia aí meio... Música de fundo. Exatamente, vocês vão ouvir música ruim. Mas para compensar o podcast é bom, olha aí. Hoje a gente está aqui com alguns convidados, os de sempre e os não tão de sempre. Então a gente está aqui com o Emílio. E aí? É a empolgação encarnada, não é? A gente está aqui com o Tiago. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Tiago Barsi. Seja muito bem-vindo a mais um MDCast. Cara, fala oi. Oi? Oi. É só isso, cara. A gente está aqui com uma convidada pouca sombra. A gente está aqui com a Sabrina. Olá. A gente está aqui com o Luiz. Tudo bom? O Luiz, ele está naquele podcast do Magic que a gente fez sobre... Qual que foi a lógica que a gente pegou do Magic, Luiz? A gente seguiu a história da Liliana, o comparamento de comparação. Exatamente. Então, o Luiz está naquele podcast. Se vocês não ouviram esse podcast, ouçam esse podcast que ele é impressionante. E a Sabrina está no podcast dos vilões. Exatamente. Podcast dos vilões, cara, lá atrás. É o primeiro podcast da Modelo. Foi acontecendo no dia 9, que foi aniversário da Modelo. Nossa senhora, muito mazona aquilo, hein? Nossa senhora. Foram, eu acho que 20 pessoas fazendo aquele... 20 pessoas fazendo um podcast. É, e eu espero que vocês gostem desse podcast, desse programa. Eu sou o Ulisses e eu não conheci o outro mundo por querer. Eu sou o Ulisses e eu não conheci o outro mundo por querer. E aí, pessoal, voltamos aí, tá? Hoje a gente vai falar, cara... É polêmico? Não é polêmico, né? Não, é competitivo. É. É polêmico. A gente vai falar de games, tá? Mas, vamos lá. Só pra situar. Não games assim jogados. Não é games jogados, tá? A gente vai falar sobre um evento que é... É notável? Como é que se faz? Memorável? Não é todo momento que se faz 10 anos, né? Verdade. Então a gente vai falar sobre os 10 anos da Riot ou League of Legends. É correto falar isso? A gente vai iniciar por esse assunto. É um marco que aquece a indústria dos games. É, cara, e esse game em si, o League of Legends, ele mudou o mercado, hein? Ele mudou a história dos games, hein? No mercado, ele mudou como funciona toda a estrutura de como se enxerga videogame, no caso, né? Verdade. Jogos eletrônicos, né? Hoje em dia, a SPN, ele transmite, se fala de League of Legends na Rede Globo, coisas assim. Campeonato Mundial, Nacional, Estadual. Já foi o jogo mais jogado do planeta. Sim. E então a gente vai falar sobre essa empresa um pouco, porque nós somos jogadores de League of Legends aqui. Sim, sim. Nós somos apreciadores de League of Legends aqui. Negustadores. Sou meio mesmo. Exatamente. Então, a gente vai iniciar por esse assunto. O que vocês podem falar pra mim, o LoL, cara? Vamos começar com o LoLzinho. Eu quero falar que... Amor, é ótimo. Não, cara. Assim, acho que, em minha opinião, o que mais me seduz em League of Legends é visual. A forma com que ele apresenta isso tudo é inspirador. É agora, né? Porque o LoL era feio de doer. Mas não é só isso. Acho que ele sempre trouxe essa questão dos artistas, essa questão das ilustrações. Já tem muito tempo que ele trabalha com isso. Obviamente, no começo, não era assim. Mas já eram bonitas. Eram legais. E isso, além de estimular muito o mercado, você aprendia um pouco mais sobre os personagens. Criava um elo mais forte. Cria um elo mais forte. E eles não só passaram a fazer ilustrações, mas como contar histórias em CGI, em animações... Quadrinhos. Quadrinhos. Quadrinhos agora, né? Recente. Exatamente. O que qualquer pessoa deveria popularizar dentro da sua história, dentro de apresentar algo, né? É um modelo de negócios bem diferenciado pra dentro do ramo de games, né? Isso porque ele não se fixa em só jogos. Ele explora outras mídias e ele sabe fazer isso muito. É, e o LoL, ele é um jogo, de fato, que ele explora outras mídias e abre outros mercados. É, até porque hoje em dia os consumidores de games, eles já não se contentam mais tanto só com um jogo, puramente um jogo. Eles querem mais. Então, o LoL da história dos personagens é algo que traz esse algo mais, né? Além de todo o recurso visual que eles trazem. É, eu me lembro que o primeiro personagem de League of Legends que eu quis comprar, assim, que eu olhei e falei, não, eu quero esse boneco. Eu quero esse que foi Warwick. E não era lá lindo como é hoje, não. Puta boneco feio, mas era um lobisomem, cara. E eu me identifico com esse negócio, eu não quero esse boneco. E foi por conta... Super peludo, listo, né? É, eu sou peludão. Eu sou uma... Eu sou uma... Eu sou uma... Tá na metade da transformação. É incrível. Alto! Qual foi o primeiro boneco de vocês? Vocês lembram? Você fala, não, eu quero esse. Ah, eu lembro. O primeiro boneco que eu joguei no LoL foi o Wukong. Mas... O que eu realmente peguei pra jogar foi o Valos. Mas esse foi o que você falou, não, eu quero esse. Arqueiro, velho. Você sabe como é que eu sou com arqueiro, velho. Arqueiro é vida, velho. Nossa, o primeiro que eu joguei, que assim, que pra mim é muito vívido, foi o Shogar. Jogar, assim, de você querer ele, assim? É, não de querer, mas porque teve uma partida que eu fiz, e era bem no começo do LoL, e nem tinha vindo pro Brasil, né? E... Ah, eu lembro dos pinges horrorosos. Nossa senhora. E o... No jogo em si, nos casos, não tinha muito negócio de meta, tipo, fiz qualquer build lá e deu muito certo, assim, então fiz com muito ataque speed, né, e tal. Pô, hoje em dia, o Shogar não funciona tanto assim, ele é tanque, ele não funciona nada, assim, né? Posso falar uma coisa? Vocês vão dar risada. Quando eu não conhecia esse gênero do MOBA, e era muito acostumado com o MMO do animal. E aí eu fui andando, falei, pô, legal, tô passando aqui a fase e tal, né, tô explorando os caminhos. Eu falei, nossa, já acabou a fase, velho. O que aconteceu aqui? Não tem mais nada aqui... A MMO, né, acostumado a explorar o mapa dele. Exatamente, então, é... Não entendia que era uma arena, né, que era um Battle Royale ali. É porque é muito maior do que uma arena normal. Sim. Qual foi o primeiro personagem, Luiz, de falar, eu quero esse. Cadê o chefão no final do seu lado? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu sentia que escolher entre o Ryze, a Ash e o Garen. E o Ryze era um bicho sempre muito complicado, muito difícil. Eu falei, cara, esse mago pode ser legal, mas não é pra mim. A Ash, por mais que ela fosse uma tira do gelo, eu falei, hum, eu queria alguma coisa mais porradeira. Aí eu olhei pro Garen e falei, é esse bicho. Não tem mana, vai ser mais fácil. Exatamente, Garen também é um dos meus favoritos. Ele sempre foi muito apelão. E aquela frase dele pedindo pra ir no banheiro. E você, Sabrina, qual que foi o seu primeiro boneco? Você fala, não, eu gostei desse boneco. O primeiro boneco que eu joguei, assim, você me colocou pra mim, foi a Anne, né? Foi mais graça, porque eu não consegui fazer nada com aquele boneco. Batia muito perto, eu ficava com medo dos caras me baterem de volta e não dava certo. Aí depois foi o Ryze, que... Mas não era um personagem que eu me sentia confortável jogando. Aí depois me voltaram pra jogar com a Ash, que foi o personagem que eu desenvolvi melhor. Mas o primeiro personagem que eu senti vontade, assim, que eu olhei e falei, putz, quero comprar, foi a Caitlyn. Foi a Caitlyn. Foi a Caitlyn. Porque eu tomei um pau na... Eu maquiai que eu ia em bote na época. Quem nunca apanhou para o bote? Quem nunca fitou os bots? Não na botilha. A gente ficou quanto tempo no bote? Sei lá, uns três anos. Sacana, não foi três anos, pessoal. Mas a gente ficou um tempão jogando com o bote, apanhando pra bote. Foi um negócio de doença. Agora, agora tem uma coisa que a gente falou, que são os dez anos de League of Legends. Cara, isso pra mim foi uma bomba, cara. Quando vieram as notícias. Literalmente foi uma bomba, meu. Você está falando das novidades que estão trazendo? Das novidades, né? Assim que o jogo fez dez anos, na semana que ele fez dez anos, veio essa pedrada, né? Sim, sim, eles não pouparam em teatro. Não pouparam lançamentos desse tipo. É pra realmente comemorar os dez anos, né? Então, é interessante que eu ouvi muito jogador falando que, ah, Riot se tocou que eles são a Riot, não o Bully of Legends, né? Então, eu achei muito inteligente da parte deles aproveitar o sucesso que eles têm com o LoL e transformar isso pra outros estilos de jogos. E não deixar isso só dentro do próprio LoL como uma outra modalidade. Eles começaram fazendo isso com o TFT, sim, deixando dentro do próprio LoL como modalidade, mas daí eles começaram a expandir e foi bem rápido logo depois do TFT, né? É, eles sempre tentaram, né? Trazer modos de jogo diferentes. Mas dentro do próprio LoL, né? É, sempre teve jogos que eram de browser, por exemplo, o jogo do Glitz, que funcionava dentro do site da Riot. Sim, sim. Eles tinham jogado no mundo, algumas coisas assim. É, tinha até esses, então sempre foi, mas eram muito mais coisas comemorativas, o lançamento de skin, né? Então, não era nada tão desenvolvido como um negócio, elaborado. Era momentâneo. Eu acho legal isso também porque você compara com outras empresas que já estão há um bom tempo no mercado, você fica pensando, ah, seria legal se lançasse uma trilha sonora diferenciada, sei lá, um especial de Ano Novo, ou alguma adaptação para, não necessariamente o cinema, uma tela grande, mas para, sabe, um desenho mais corriqueiro. Curtar algo assim, talvez. Exato. E eles realmente darem essa cara tapa para tantas áreas de uma vez só, é muito ousado, né? É, agora aproveita que a gente está falando disso, Luiz, fala para mim quais foram as novidades desses 10 anos de League of Legends. O que que vem com essa pedrada? Ah, um dos destaques que eu gostaria de comentar, porque para mim foi o mais impactante, foi realmente partir para animações, que agora vai... Uma série, não é só um tipo um videoclipe, né? Isso, ousado, ousado. Que conta a história das irmãs Jinx e Vi, em Piltover, desde a época delas são criancinhas, sobrevivendo com a gangue delas e tudo mais, sendo caçadas por um pessoal meio sinistro, assim, isso realmente me chamou bastante atenção, porque agora quando você fala, ah, não quero mais jogar, eu vou assistir o LoL. Não é a mesma coisa. É uma jogada inteligente. Você sai do LoL e, só um monte de pessoal, isso foi de improviso. Veja você. Improviso. Não foi uma virgula cenoura, não. Exatamente. Está avisando para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Exatamente. Eu acho interessante, porque você sai do LoL, mas você não sai do LoL. E eu percebi que, dentro dessas novidades, uma delas que eu gostaria de ressaltar, foi o MMO. Eu sou jogador de MMO há muitos anos. Você sabe o que quer dizer MMO, se para. Se não, para, para. Tem criança ouvida. Então, cara, eu sou jogador de MMO há muitos anos. O Thiago jogou, a gente jogou Cabal há muito tempo. Cabal, a Pristão Teio, o Rádio Europeu. Bíblia. Terrível. Jogamos muito. Então, quando veio que a Riot vai lançar um MMO do LoL, para mim foi sensacional. Por quê? Porque ele vai ter uma história. E você vai fazer parte dessa história. Você vai acompanhar essa história. Você vai desenvolver nessa história. Então, para mim, isso foi espetacular. O que mostra? Que eles estão querendo pegar outros jogadores, né? Eles não querem só o jogador de MOBA. Se bem que a impressão que eu tive foi de que o MOBA foi a área que apresentou menos informações. Agora, nessa apresentação. Teve o Card Game, teve a série. O Card Game estava numa gastura. Que eu olhava aquelas ilustrações. Eu falei, não é possível que esses caras não... É uma pena de tempo. Não estou fazendo exatamente tantas ilustrações bacanas. Mas aí eu achei esquisito, porque depois que eles lançaram o Card Game, nada daquilo que tinha. Não batei na outra, assim. E são coisas novas. Mas é legal, porque eles têm um ambiente muito bom. E eu acho que vai ser muito competitivo para o Magic, né? O Arena. Olha, muito bom. Eu discloso. Eu acho que vai aposentar. Eu acho que tem uma grande possibilidade do Arena sofrer severas pegas, assim. Porque eu acho que isso vai atinar a Riot. Quem sabe, para pensar em uma versão física em algum momento, coisas de colecionador, eles gostam. Eles já lançaram já um board game, não fez muito sucesso, assim, muito caro, né? Não são limitadas, não é fácil o acesso. Então, mas, pelo menos pensando pela versão eletrônica, no primeiro momento agora, eu acho que ele vai ser um potencial competidor. Uma coisa que eu queria destacar, assim, que eu acho que, lógico, é tudo pensado em você ganhar dinheiro, de fato, né? Mas uma coisa que eu vejo que eles fazem de uma maneira muito boa é o carinho que eles têm ao ouvir os fãs, as pessoas que acompanham. A fanpage, né? A player page. Exato. Porque alguma coisa não está legal. Por exemplo, quando veio uma dublagem de algum personagem que não foi legal, o pessoal não curtiu muito, a Riot foi lá e mandou redublar o negócio desse jeito. Pagou duas vezes o trabalho para ter ou para refazer uma skin menos a do Atrox, tá? Que precisava refazer. Mas eu acho que é muito interessante. E eu, particularmente, assim, uma coisa que eu como fã de dublagem, acho que o Law é é bem... faz isso de uma maneira bastante... com bastante carinho, assim, né? Estimulou até outras áreas como o Overwatch também para fazer o mesmo. É. Talvez seja o universo. É, o Law, ele teve um... ele estimulou muitas áreas, né? Como eu falei. Imagina a ilustração para a game. Pô, essa área aumentou demais. Por conta do... 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 do Law, né? Você comentou do Overwatch, né? Uma coisa que eu acho que o Law, ele... o Law não. A própria Riot, ela se destaca de qualquer... não qualquer, mas a maioria das outras empresas e dos outros jogos é que eles estão sempre renovando o Law de uma forma que ele não perca a essência dele. É por isso que você consegue se manter jogando aquilo durante tanto tempo. A gente joga o quê? Um 6, 7 anos já. Isso é muito tempo jogando alguma coisa. Então... por quê? Porque o Law, ele tem sempre... ele tá sempre colocando alguma coisinha nova, alguma coisa que não deixa as pessoas cansarem daquilo, mas ao mesmo tempo não perde a essência dele, diferente do próprio Overwatch, por exemplo, que teve uma época que tava morrendo, total, assim. Tava todo mundo parando de jogar e o pessoal tava achando que era um jogo rápido. Tava difícil achar fio, né? Nossa, eram 10 minutos pra se achar um jogo rápido. Porque não tem essa... essa renovação de uma forma tão bem pensada quanto é o Law. Eles colocavam muitos personagens, o... a Blizzard e o Overwatch. Mas, tipo, não é só isso que faz o jogo, né? É, eu acho... é que é só compreender. Eu acho que uma grande diferença que faz o... o Law é se manter ativo nesse sentido porque você não paga pra jogar. Isso é uma coisa muito melhor. Então, então é um incentivo... o que que eu preciso fazer? Só preciso ter um computador razoável e puxar o jogo e ganhar. Agora, quando você envolve gastar dinheiro pra você ver se você vai gostar, você já corre com a primeira barreira ali. Difícil, hein? Difícil. A empresa tem que tá consolidada já pra isso, né? Pra vender um jogo assim. E ver, a Blizzard até que conseguiu fazer bem esse papel, né? É, foi fazendo, eu diria. Mas, é... o que ainda aconteceu, né? Às vezes, a caída é bem mais drástica, né? Eu só acho que... se a gente for pensar e falar pelo lado de empresa, a gente tem que pensar que a Riot foi vendida, né? A Sony foi pela Tencent, que é a mesma produtora do SLC, a Awakening, né? E tem outros jogos famosos, acho que o PUBG também é dela. É isso. E realmente é uma empresa que tá engolindo as coisas, é um buraco negro assim de asiático que tá vindo aí. E eu acho que foi o momento perfeito pra eles fazerem todos esses lançamentos, porque a Blizzard tá passando por uma reforma muito complicada. A Blizzard... é, a Blizzard, a própria Blizzard. Eles tão passando por uma reforma muito complicada e eles tão se sentiram, eu acho que... enxergaram a Riot como um verdadeiro rival, dentro da onde eles se sentiam gigantes. Por quê? Porque, opa, o LoL foi lá, deu aquele meteoro de informação, aí veio a Blizzard, soltou Overwatch 2, foi lá e soltou Diablo. Tudo que ela tinha, acho que só a Hearthstone que ela não falou nada. Mas... Foi depois, foi depois. Foi... Uma semana depois. Uma ou duas semanas depois. Uma semana depois. Eles foram lá e bombardearam o mercado, porque eu acho que eles estavam vendo que eles estavam migrando e a Blizzard é uma puta de uma empresa, só levantando uma curiosidade rápida aqui. O primeiro vírus digital aconteceu dentro do World of Warcraft. Da Blizzard. Da Blizzard, né? É. O Emílio disse que a Riot costuma ouvir os players, né? E tudo mais. O Warframe tem essa característica de ouvir as pessoas e não só, mas o jogador consegue fazer conteúdo pro jogo. Muito Warframe, se não quase todos, são feitos por jogadores. Então, isso é, você atender o público. É um jogo muito inteligente. Por isso que ele não morre, não cai. Não morre, não atende a realidade, né? Exatamente. Agora, sobre a Blizzard. Sobre a Blizzard. Cara, que pedrada, hein? Fiquei puto quando eu vi Diablo Mobile, hein? Esperei, achei que era Diablo 4. Não veio, cara. É Diablo 4 e veio Diablo Mobile e eu fiquei bravo. Nossa, fiquei bravo demais. Imortal, né? Nossa, o que foi aquilo? Então, aí foi ver que metade do jogo era tirado de um outro jogo mobile, de uma outra equipe que produziu um outro jogo mobile, era meio que um copia-cola no começo e vai criando em cima, sabe? E aí mudou as coisas, né? Eu acho que, no caso de falar, do ano passado, né? Que a Blizzard anunciou o Diablo Mobile, acho que a pior coisa foi ter feito um alvoroço na hora da divulgação como se fosse um Diablo, uma sequência, entendeu? Verdade. Porque se tivesse, porque assim, uma coisa que não tiveram tato pra entender que o público que quer, que gosta de Diablo, ele gosta do Diablo como que ele foi pensado originalmente. Não que as pessoas não, uma hora não vão jogar o mobile, mas você cria uma expectativa e de repente você, você meio que corta o tesão da coisa, entendeu? E falando, lançando como mobile. Se ele tivesse lançado de uma maneira mais, tipo, de uma maneira mais, com mais tato, né? É, e mais claro que seja um jogo mobile, né? E aí eu acho que as pessoas poderiam absorver melhor. Falar assim, ó, isso aqui, lançar junto com outras ideias, falar, poxa, eles estão querendo coisas diferentes. Agora, lançou o novo Diablo, o Diablo Mobile, aí o pessoal deu uma broxada. Agora, desse ano aí que vocês viram, eu olhei pouca coisa, tá, da Blizzard Show? Cara, eu vi. Cara, tá impressionante. Realmente tá muito bom o que eles lançaram, né, do Diablo, né, e do Overwatch e o Warcraft. Mudou o jogo inteiro, aconteceu igual aconteceu com o Payone, né? Mudou o gráfico, mudou tudo assim, ficou assim, muito, muito, muito legal. Eu joguei o Warcraft, o Warcraft online e eu não gostei. Já era muito ultrapassado, baseado no que eu já tinha visto. O World of Warcraft, você falou do MMO, né? Isso, Boba. Boba não, o MMO. O MMO. Agora, a repaginada que ele teve, nossa, tá sendo comentado direto na internet. Eu acredito que esse lançamento do Warcraft, cara, ele vai, vai explodir o mercado. Não, cara, eu acho que porque tem muita gente que, eu vou começar que esse gênero MOBA veio de lá, né? A gente tem que começar por aí. E o Overwatch, ele também, não é que ele foi inovador, apesar de ter sido inovador. Tiveram outros jogos como Overwatch, mas o Overwatch, ele tinha um quê? Que ele fazia com que você se identificasse com os personagens. Tanto que a Sabrina, quando viu o Overwatch, a Sabrina não era jogadora de, assim, de FPS, né? FPS ou qualquer outro jogo, vou falar na verdade, cara. FFS. Nossa, ficou maluca com aquele negócio. Ficou maluca com aquilo. Uma coisa que dá pra dizer, Overwatch, eu não joguei o jogo. Eu vejo, conheço o jogo desde que eles estavam soltando aquele primeiro CG, deles tretando lá na galeria, e isso é muito antigo. Mas, o que eu vi, é que eles colocaram o modo de jogo, que você saiu da primeira pessoa também, né? E, se vocês forem notar, eles mudaram esse formato do jogo, e a Riot agora entrou nesse campo também. Meio que as coisas se inverteram, porque ela tá lançando um MOBA pra compartilhar com o Overwatch, e o Overwatch tá entrando em outras áreas também, né? E isso é interessante. Só comentando rapidinho aqui, como o Ulisses ensumou a parte da Blizzard, tentando também adentrar em outros mercados, na parte oriental, existe um grande, mas um grande mercado de jogos pra celulares. E eles pensaram, ah, por que não colocar isso no ocidente? Só que eles não foram muito felizes com essa ação. Eu lembro o cara, no ano passado, pegando o microfone e perguntando, isso é tipo alguma piada de 1º de abril fora de época? Eu me senti muito ofendido pela reação dele. Eu realmente estava esperando um jogo legal, achei bacana, me inscrevi na hora mesmo, mas eu vi a comunidade reagindo muito negativamente. E eu acho que não é bem por aí. Se é um mercado que está crescendo e ainda não está consolidado na nossa região, no nosso país, talvez, é só questão de tempo. Mas eu acredito que não foi por isso a reação do cara, foi justamente aquilo que o Emílio já vinha falando. Que eles não deixaram entender que era um MOBA. Que não era um Diablo 4, uma continuação. Entendeu? Eles não deixaram entender que era um jogo MOBILE. Esse foi o problema. Sim. Então, aproveitando de gancho isso daí, eu acho que isso que aconteceu com o Diablo foi um belo tapa na cara na Blizzard. Porque ali eu acho que eles meio que se tocaram no que estava acontecendo, né? Porque parecia que ela estava sendo meio abandonada, assim. Estava tudo meio mórbido, assim. E aí, inclusive, já puxando de gancho, eu acho que eles sentiram a necessidade de lançar um Overwatch 2 exatamente por conta dessa energia do novo. Exatamente por... Perdão. Exatamente por... Por sentir essa necessidade de chamar a atenção novamente pra aquilo. E aí, eles... Pelo que eu entendi do que eles apresentaram no Overwatch 2, é que ali eles vão, de fato, continuar a falar sobre a história do Overwatch. Porque mesmo eles colocando outros temas em cima, trazendo outras dinâmicas em cima, a história ficou muito estagnada. Ficou muito ali no passado. Enquanto que quando você começou a jogar, a primeira coisa que a Blizzard apresentou do Overwatch foi justamente a Overwatch voltando. Aí, nesse primeiro momento, eles mostraram por que acabou. E aí, só ficou naquilo. Então, agora, o que dá a entender é que eles vão mostrar agora. O que está acontecendo agora? Vai ter um... Um... Modo história agora, não vai ter? Isso. Então, foi uma coisa que eu falei pra vocês quando lançou a Overwatch. Eu falei assim, mas eu hoje não sou muito fã de FPS, assim. Então, foi uma das coisas que não me atinou muito à vontade, apesar de eu ver todo mundo fazendo alvoroço, assim, né, do Overwatch. E eu falei assim, poxa, a animação é muito legal, os personagens são muito carismáticos, mas vou jogar, tá, é tipo, é FPS, é tiro, luta e tá aí a história. Né, apesar de eles terem lançado quadrinhos, algumas animações, não é a mesma coisa. Você não sente o personagem, é... Como no LoL, você não sente mesmo. Entendeu? Como eu falei, eu não sou jogador de Overwatch, mas eu vejo as coisas sobre ele feito um lunático. Mas tem uma coisa que passou e todo mundo esqueceu. Eles chegaram a anunciar que ia ter uma série pelo Netflix. Isso é verdade. E aí, antes de League of Legends anunciar qualquer coisa assim, eles falaram que ia passar. Então, é a gente falar e anunciar de fato como tá em produção, aí que tá, né? Mas aí a gente não sabe se eles realmente tão acelerando ou o que tá acontecendo. Eles disseram que iam ter. E deixaram a notícia, obviamente, esfriar como a maioria das empresas fala. Mas não se comprometerem, então. Exatamente. E eu acho sim. O jogo me parece ser muito bom, mas realmente a história puxa de uma maneira muito legal. É bem inspirador. Inspirador. Agora, voltando um pouquinho nos jogos de browser, cara. Tá crescendo, hein? Tá crescendo. Se alastrou. Exatamente, cara. E eu fiquei bem pensativo. Não só browser, né? Browser, mobile, vamos falar assim. Browser e mobile. Mais mobile do que browser. É. Eu falando de verdade, assim, tá? Eu nunca tive saco pra jogar no celular. Nunca tive saco pra jogar no celular mesmo. É, e jogando tablet. E aí, cara, eu fiquei pensando, ah, lançou, me mostraram um jogo, como é que era? Marvel, Luiz, que a gente tava jogando? Marvel. Strike Force. Strike Force, exatamente. Eu olhei o jogo assim, eu pensei, puta de um jogo, cara. Uma animação muito monstra, uma dinâmica muito monstra. Comecei a jogar o joguinho. Detectei, né? Problemas que a gente já imaginava que iria ter. Que é a dificuldade do inferno de você conseguir suas unidades, porque o jogo é gacha. Cara, loot box, mano. É gacha essa desgraça. É um problema esse jogo de gacha, mano. Não tem jeito certo de a gente fazer. A gente vai falar do que a gente tá jogando ultimamente. Mas, porque de fato ali, ele é gacha também, mas é bem mais recompensador você jogar. É, mas justo um pouco, né? Só que a informação, resgatando lá. Eu lembro assim, que era uma febre. A gente nem viu o negócio aparecendo. A famazinha coleta feliz lá. Exatamente o que eu ia falar. Coleta feliz. Coleta feliz. Foi o que deu aquele estardizinho. Vamos falar a verdade. Mas que jogo bosta. Mas como é um jogo aquilo, hein? Nossa, meu Deus do céu. Mas esse coleta feliz, ele vem de um princípio igual ao SimCity, né? De você construir as coisas. Você não construiu uma fazenda só. Você construiu uma cidade. Ah, não. Não, mas o primeiro coleta feliz não era só um campinho lá que você ia aumentando. Tipo, era um jogo muito simples que passava horas ali. E deu a gente gastou dinheiro. Não, mas ainda a questão de construir, né? Você chamava os amiguinhos. Rega lá o meu não sei o que. Rega lá a minha fruta. Puta, que negócio terê-lo. Exatamente. Isso é época de Orkut, né? Na época de Orkut, antes de eu e o meu irmão mais novo a gente ter Orkut, a gente jogava no Clique Jogos, né, cara? Clique Jogos era Bombe It, era Blonde Star Defense, era o jogo de defender a Toei, né? Como a gente falava. Aí você tinha lá jogos para meninas, aí você ia lá fazer o bolinho. Se eu te fazer bom, eu jogava, cara. Mano. Tinha dinheiro da garota que tinha que conseguir os fãs, os namoradeiros. Amor doce? Eu me lembro, cara, do meu sogro ficar falando, ó, eu vou viajar, alguém tem que cuidar da minha fazenda, hein? Alguém tem que cuidar da minha... Ô Sabrina, cuida da minha fazenda, enquanto eu vou pra você. Cara, que inferno. Aí viajou a tabela daquele negócio, cara, como pode. Nota, meu vô, ele foi uma das primeiras pessoas, assim, tipo, próximas da gente ter do computador, né? É verdade. Foi uma das primeiras pessoas, então, tipo, era engraçado como ele era ligado com essas coisas, porque ele, não sei de onde que ele sabia que existiam aquelas coisas, porque aquilo era muito, muito jovial, sabe? Era um dos jogos que realmente pegava qualquer tipo de pessoa. É, porque justamente, se o cara tinha, se ele tinha uma rede social, na época, eu acho que era o Orkut, era o Orkut, era uma febre na nossa época, naquela época, não tinha coisa que era assim, era um dos jogos. Então, assim, o fácil acesso, a pessoa de clicar ali e instalar que o jogo e jogar, era porque é um jogo muito simples. Ele tem um temperozinho X Que era você pegar a coisa Do amiguinho E o amiguinho ficar puto As pessoas gostam de ficar putas Umas com as outras no joguinho Elas gostam ou elas não gostam? Elas gostam Então aquilo era um temperozinho Do mal no joguinho E na época Um dos jogos mais famosos Era o colheita feliz Mas eu lembro que um dos mais topzinhos Também era a Vila Mágica Cara, eu não gostei Era muito bom Era muito bom Você tinha lá sua casinha E você agitava ela E ganhava coisinha Mas eu posso levantar uma coisa Que eu acho que merece ser levantado Antes do colheita feliz Antes de Vila Mágica Antes do Orkut Teve um jogo Um jogo Que todo mundo sempre jogou Sempre tinha disponível em qualquer lugar Que você pudesse fuçar Que era bilhar E ela sempre tem disponível na internet Em qualquer lugar Eu jogava naqueles sites do UOL Cara Que eu vou dizer A gente trabalhava num lugar Que você não podia jogar Esse negócio E aí eu percebi Que tinha Uma sala do UOL Cara Que ela não era monitorada Que era a sala de sexo De 35 a 65 anos Eu entrava naquela merda Pra jogar bilhar Cara Pessoal doido Era assim Era o hype Era bilhar E o Tetris Você tinha bilhar Naquele Nokia Que não mal tocava Mas tinha bilhar Lá dentro Então Esse costume Se você for parar Pra pensar É assim Teu pai Mãe falava É você ficou jogando Essa porcaria Mas ficava no celular jogando E hoje Com essa questão Dos jogos crescendo Do mobile Principalmente do Facebook É muito difícil De ver alguém Que eu não tenha jogado Um joguinho Tem gente que fala Que tá lá no texto Conversando Engageando Tá jogando Tá jogando Agora Eu tenho Fala Sobre a ideia Aproveitando que Você comentou Sobre os jogos Do smartphones Da época Que eu Tive meu primeiro celular Smartphone Que eu lembro Que era febre Foi subway surf Hum Todo mundo Jogava subway surf Aí depois Mas atualmente Acho que até No começo desse ano Free Fire Nossa Esse negócio Eu acho que Eu me esbarrei Com uma pessoa Que não jogava isso Sim Esse ano Foi o ano Dos Dos joguinhos De tiro Aí né Nossa Só queria resgatar Um pouquinho Que a gente Já se jogou Fazenda Feliz Fazenda Feliz Não Farm View É Isso E eu acho Que o jogo Que a gente começou A ver Que tinha potencial De trazer coisas Diferentes Um visual bonito Foi o E também Muito estressante Foi o Legend Online Lembra? Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jogamos esse negócio Demais Cara Foi no verão Da modelo Mano O Tisgrino Jogamos Legend Que nem uns doido Cara Mas Legend Veio antes De uma coisinha Muito peculiar Marvel Avengers 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 Gente Olha aí Desculpa dizer isso Mas eu consegui Esses tempos Achar Essa versão Offline Pra jogar Cara Desse Marvel Nosso jogo Era muito bom Nosso jogo Era muito bom Cara Eu preciso Eu preciso Eu preciso Agora Momento Desabafo Eu tinha muitas coisas Naquele jogo Mas eu não tinha Um maldito machado Dourado De caralho Um milhinho Tito De machado E eu perguntava De 5 em 5 minutos Como você conseguiu Esse machado Cara Ai Que nojo Que eu tinha Daquela arminha Arminha Do demônio Aquela E era muito legal Porque você Era um agente Da SHIELD Que tinha várias armas E você jogava Em conjunto Com os heróis E as animações Eram Lindas Tipo As ilustrações Eram muito bonitas Tinha as histórias Simples Mas era muito perfeita Os quadrinhos E era difícil Pra Caria Vem Nossa Era cara De passar certas Fases ali Pra conseguir Fragmento Do herói Eu cheguei A quase chorar De ódio Ser verdade Acho que é uma coisa Que matou Acho que não só matou Mas mata muito O jogo desses jogos Online E é Esse peito In Assim Descobado Existe um mercado negro Bem forte disso Inclusive esse mercado negro Vem da linha do Legend Porque é muito frustrante Porque não importa o que você falar Se você quiser ser forte Você tem que gastar dinheiro E o problema é que Não é um dinheiro bem investido Porque uma hora você vai ter que gastar de novo E de novo E de novo Pra você ficar forte Então Você fala Poxa Eu vou ficar gastando eternamente aqui Sim E os caras Eles faziam pior ainda Eles colocavam Eles não separavam o server Por level Vamos colocar assim Então você tinha pessoas Que eram nível 100 E o avai pedrado E um cara nível 5 Fazendo um Exatamente E um TVP Que era necessário Pra você conseguir Mais recursos Pra ficar mais forte E você não conseguia perder recursos Não conseguia fazer nada Porque os caras Você vê que eram fortes E só ficavam em cima de você E você não evoluía no jogo Então Era bem desestimulável Aí perdia Aí a gente vai falar do joguinho Aí que a gente tem jogado Que eu acho que é o mais justo Só né Pelo menos é o que É o tema Não falaram cara É o Sun Tsei Awakening Quem diria Depois de Desde 94 Chegar Pra gente Que é mais velho Assim Eu, Thiago E o Emílio É jogar esse negócio Ele tem outra cara Não é só o jogo em si Melhor que isso Só se tivesse dublado Nossa senhora É poder reviver A nostalgia De ver se anseia Ter os seus Seus cavaleiros Preferidos E tudo mais Ah mas o jogo Presta Ulisses O jogo presta Ele presta muito Eu soube desse jogo A primeira vez Há um ano atrás O Thiago mostrou um vídeo E aí eu fiquei doidão Pelo jogo Primeiro deu uma quebrada Quando eu soube Que era Mobile Como vocês sabem Eu não gosto de jogo mobile Olha queimando a língua E aí o Thiago falou Só que tem um problema Ele não vai sair aqui Só vai ficar lá no chinês Ah mas eu fiquei bravo Puta jogo cara O que seria talvez O melhor jogo De cavaleiros Que eu já vi É fácil E uma coisa que é muito interessante De ver A maioria desses jogos Que são baseados em animes Ou eles fazem uma história Extremamente corrida Né Ou então eles não colocam A história do jogo Eles colocam a história do filme Puta ser chato cara O prólogo Mas não coloca a história Do jogo anime Dona Luta por exemplo Você não joga com os principais Você joga com os Os bonecos que você É Que tem É interessante assim Mas você não se identifica Porque ele não tá no anime Né É você Ele O seu boneco principal Você tem ele lá Forte Ok Mas você quer o Sasuke Você quer Ah mas ainda você Você joga com eles de lado Mas ali Não é você O cavaleiro Né E o cavaleiros Cara Não tem essa De você ter um agente Como o agente da SHIELD Como ter um Um ninja Que é exclusivo Você escolhe seu principal Exatamente Os seus cavaleiros Cara Aquele ali É a coisa mais Uma das coisas Que você fica mais Gosta muito Porque você escolhe Qual o seu personagem Principal E funciona O que você escolher Funciona Eu prometo que vocês estão falando disso Já pra enganchar Até um certo outro tema Na verdade É mais um questionamento Né É A indústria do YouTube Fez esses jogos Principalmente de browser Populariza Muito Como que é isso Para os cavaleiros Por exemplo Olha Quando o cavaleiros Foi lançado aqui Há pouco mais De dois meses Coisa de dois meses Um pouquinho mais Ele veio Sendo anunciado Por youtubers Grandes Assim Que jogavam já Outros jogos Aí Ou jogando No service chineses Também Exatamente E veio Cavaleiros Do zodíaco Awakening Vai abrir Um servidor Global Porque ele não é Necessariamente Um servidor BR OMA Né Ele é Um global O que quer dizer Isso Quer dizer Que a gente Vai poder jogar Esse troço Mano E aí Cara Eu fiquei Retardado Num primeiro Momento Porque eu via Muito vídeo Desse negócio E quando eu vi Que esses youtubers Tavam fazendo live Porque eles conseguiram Que eu falei Ah Eu vou ter um troço A pessoa da Tricente Foi inteligente Porque a primeira coisa Que a gente via lá Estamos recrutando streamers Lembra? Foi lindo o cara Então sim Eles sabem O papel Que a divulgação Gratuita Tem Hoje Se você vai no metrô Cria Gasta Dinheiro Com impresso Com as empresas De publicidade Não é nem metade Do que você consegue Através do Youtube Engraçado Essa mesma A Tencent Ela não dá Tanto valor Que a Tricente Do League of Legends Não dá tanto Valor Para os streamers De League of Legends Por exemplo É muito Eu acompanho Alguns streamers E eu vejo Que a Riot Ela não Não dá Tanta atenção Para os streamers Só os caras Que já Ou fizeram Partido competitivo E fazem streamers E essas coisas Mas eu acho Que é porque Já está consolidado E é muito grande Então Grande o suficiente Para conseguir Atender todo mundo É pode ser né Porque embora A Sanseya Seja um jogo Hoje muito famoso Não é tão Acho que não é tão Grande quanto O League of Legends E é difícil De atender Todo mundo Atualmente Tinha-se mais ou menos Oito milhões de pessoas Jogando League É um por cento Da população mundial É muita coisa Gente É um por cento Da população mundial E o League of Legends Está entrando aí No mobile Sim Está entrando no mobile Eu vejo O Sanseya Como um jogo Que ele é duradouro Porque Eu joguei A versão De Não foi o chinês Foi o chinês Singapura Eu joguei a versão Singapura Eu vi que tinha Muita coisa Mas não tinha um hype Tudo era muito fácil Fazer lá Você pegava E aí eu falei Para os amigos Eu falei Vocês podem aguardar Porque a hora que o jogo Vier para cá Isso aqui vai virar Um inferno Eles não tem ideia Do tanto de gente Que Bom Eu inocente Achava que eles não tinham Ideia do caramba Que o jogo nunca nem crachou Esse jogo Sim Aqui o pessoal É ficcionado Para o Cavaleiros Mudou uma cultura A América Latina inteira E tem uma coisa Que vale muito a pena Falar Que Muita gente Gosta de pegar Cavaleiros Para ir lá Lutar no PVP Cria lá As suas composições Mas tem algo Que é muito importante De levantar Que é a questão Do modo história Sim Por que Ele segue Sim a história Do mangá E não segue A história do anime Que é uma história Distorcida Para quem não sabe Muito legal Mas ela é uma história Distorcida Que Não apresenta Com a ideia Do autor Como tem que ser E ali você tem A oportunidade De poder ver Histórias extras Como quase todo jogo Coloca Quando se fala De Santa Ceia Mas também Em formato Cores Com um traço Bem bonito Bem agradável Como é a história De Cavaleiros E é mais interessante Eu quero uma animação Eu quero uma animação De Cavaleiros Naquele traço Ou do traço Do patinho O traço Do chinês É embaçado Nossa Tá muito bem Feito Eu assistiria De novo Cavaleiros Com aquele traço Não precisa ser 200 episódios Pode ser bem menos Mas Se não me engano Cavaleiros Tem 107 episódios Pessoal A gente vai ficando Por aqui Tem mais um Uns recadinhos Para vocês Quer fazer o jabá Faz o jabá Quero sim Gente Já que a gente Falou aqui Sobre jogos Eu queria Pedir para que vocês Acessassem lá O canal da Modelo Design No Youtube E tem um pouquinho Mais falando Sobre League of Legends No Dica de Arte Falando Desenho sobre Qualidade E você também Vai poder Acompanhar Esse conteúdo Aqui Lá na página Da Modelo Design Que é Modelodesign.art.br Onde você vai poder Ver várias As matérias E as ilustrações Que a gente Faz aqui Pela escola Como é que é O traço de cada um Quais são Suas inspirações É algo bem bacana Você vai poder Também se inspirar Apresentar Para aquele seu amigo Que gosta Então Isso aí Vai ser bem bacana Bom pessoal Para quem ainda não sabe Tá Dia 30 de novembro Teremos o Draw Party Tá O Estamos indo para a oitava edição Mais duas São dez E o tema Harry Potter Então assim Os livros Já chegaram Estão muito Estão muito bem Feitos Ficou muito legal A gente vai ter Uma sala temática A gente tem Food Truck Com comida temática A gente pediu Para o pessoal O Food Truck Desenvolver um lanche Especial para o evento O pessoal foi lá E fez Então Vem participar do evento A entrada é gratuita Você vem aqui Curtir A exposição Vem tirar foto Comer seu lanche Temático Imagina Você comer um lanchinho Sei lá A Ordem da Fênix É um lanchinho De calabresa Olha aí Bom gente E aproveitando Agora no ano de 2020 Eu estou lançando O meu quadrinho Que é o Garota de TPM Onde é um nome Bem peculiar Esquisito Mas eu posso garantir Que o mangá Está ficando bem legal É online Você não paga nada Para ler E você vai poder acessar Em mdcomics.com.br É 2020 O modelo vai vir Com o pé na porta E tapa na cara Bem só Eu espero que vocês Tenham gostado Desse Desse podcast Desse programa Deixa aí nos comentários Os jogos Que vocês mais gostaram E tudo mais Deixa aí suas composições De cavaleiros Vem sugestões também De jogos Que vocês querem Que a gente comente aqui Suas composições De cavaleiros Que se você joga Deixa lá Para a gente ver Certo Eu sou o Ulisses Espero que vocês Tenham gostado Desse podcast Agradeço aos participantes E fui Falou Valeu